A equipe do México A equipe do México A equipe do México A gente vai ter que sair de prova, mas acaba por volta, o VDI é chegando na chacana, volta com o Líquima de Frente, sete o passato para a Líquima, Misaquins, fogues interceptados, Pantaderias, João, e o Taparado Mestre, bota, agora a defesa, 31,50, na casa do VDI, e o VDI para a sua vez, 5,0, no VDI para a sua vez, e a passara ao Tapa Feira, e a VDI, e os três regros, e o VDI para a sua vez, para o Fluminense, do Futebol Clube, o VDI, e o VDI, está sempre o seu lado, E o viado com a BGC, 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 BGC.